E aí pessoal do canal do YouTube, mais canções místicas, seja bem-vindo a mais essa ferramenta para comunicar a Deus para a sua vida e para contar um pouquinho do que a gente tem feito. Quem, você tem acompanhado aí o canal, você já viu que tem lírica e vídeo novo, e a gente está numa série de vídeos falando a respeito das canções que gravamos. Eu tive a alegria de gravar a faixa título desse projeto, que é a canção Tremenda Graça, que na verdade é uma versão que nós pegamos do Jeremy Ridley, da Bethel, e do Phil Ickman, que se eu não me engano escreveram lá juntos, mas cada um tem uma versão. E eu me apaixonei por essa música há uns anos atrás, e quando a gente estava selecionando as canções para gravar, eu sugeri ela e acabou que essa música ficou linda, a produção dela, a música cresceu muito, com os arranjos meio pop, belê, cresceu muito, ficou muito linda, a igreja se apaixonou, e a gente sempre descobre que uma canção funciona para a igreja quando a gente ministra ela com a igreja. E foi assim que a gente descobriu que essa canção realmente, além de ter uma história muito especial, estava funcionando muito bem para ministrar aqui no louvor da nossa igreja e em outras igrejas, e assim a gente abraçou essa canção com uma faixa título do projeto. Fora isso, cada um de nós já teve um encontro com a graça, cada um de nós cristãos, a gente sabe o valor que tem a graça, a graça é o castigo merecido que ele não nos deu, é não ter de Deus aquilo que nós merecíamos. Eu tenho um amigo que sempre me diz que a gente merece a morte, mas a gente recebe a graça. E é essa tremenda graça que nos transforma, é esse entendimento de que Deus não nos dá o que merecemos, mas nos dá a graça, nos dá a oportunidade, o favor dele todos os dias, que nos faz cantar essa canção com ainda mais verdade. Eu quero te estimular aqui no canal, encontrar o link e vídeo dessa canção, aprender a cantar com a gente, no meu canal também se acha, e ministrar na sua igreja, usar ela como uma ferramenta de manifestação da graça de Deus, aonde você estiver, Deus te abençoe.